E aí galera, beleza? Chegando aqui pra fazer hoje um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu vou contar como foi o dia que eu assisti Maria e João. E já começa errado pelo nome do filme, né? Porque a vida inteira eu assisti o filme, quer dizer, a vida inteira eu li os livros, mentira, eu nunca li o livro, mas eu aprendi que sempre foi João e Maria, né? Eu acho que a porra da diretora é feminista e colocou Maria e João dessa vez. Dessa vez Maria e João. Tô até bugando com a porra do nome do filme. Ó pessoal, tem uma mudança aqui, ó. A partir de agora o nome do filme vai ser Maria e João, tá? Eu que sou a diretora, eu que mando nessa porra, tá? Você, tá demitido. Inútil. Aí já começou a dar errado antes de começar o filme, antes de entrar na sala, né? Peguei minha pipoquinha, fui lá pra fila. Comendo a pipoquinha na fila, aí abriu a sala, fomos caminhando, entramos na sala, na hora que eu entrei já tava rolando o trailer. Se eu tô pagando ingresso, eu quero assistir até os trailers. Eu quero ver tudo. Volta do início lá, ô arrombado. Alguém fala pro maquinista lá voltar, é o que eu quero que rebobine, quero ver os trailers tudo. Aí, tava subindo a escada, comendo pipoquinha. Apaga a luz. Aí dá aquele tilt no zóio, né? Você só vê as escadinhas brilhando vermelho. Beleza, fui lá, sentei. Começou Maria e João. A história, como todos conhecem, Maria e João moram com a mãe. Na casa da mãe. Só tem a mãe, a casa. E umas velas acesas. Não tem comida, não tem cachorro, não tem papagaio. Se tinha, eles comeram. Aí, a mãe, pra colaborar com a situação, resolve expulsar Maria e João de casa. Que ela fala que vai ser melhor pros dois se eles forem embora de casa. Ela até, gentilmente, pede pra eles saírem de casa, ameaçando o moleque João com um machado. E a Maria, né? Suave. Os dois pegam e, né? Vamos morar na floresta. Vamos ser felizes com os coelhinhos. Aí os dois vão embora. Tão no rolê pela floresta. Os dois, naquela brisa da fome, morrendo de fome, nada pra comer. Não achavam, não passavam um coelho. Não passavam um coelho, não passavam um gambá. Ou seja, as crianças estavam na larica. Aí, quando, de repente, eles encontram os cogumelos. Aí, claro, né? Os dois têm a brilhante ideia de comer os cogumelos do Super Mario. Porra, meu! Tem tanta coisa melhor pra comer do que comer cogumelo, mano. Casca de árvore. Olha o tanto de planta que tem aí. Faz uma porra de uma salada com essas plantas aí. Melhor do que comer o cogumelo do Super Mario. Mas não, eles resolvem comer o cogumelo do Super Mario. Eu acho que, pra produzir o filme, eu acho que eles passaram na Cracolândia e pegaram duas crianças na Cracolândia. Pra comer cogumelo, só pode. Vira os dois noinha ali passando. Ô, quer fazer um filme? Pá! No filme vai ter umas drogas, uma velha fedida, vai fazer uma pá de coisa pra vocês comerem. Bora lá! Vai ser tipo uma Cracolândia na floresta. Mas vocês vão ter comida. Me droga! Aí, beleza. Aí os dois ficaram lá na brisa do cogumelo do Super Mario, caminhando pela floresta, quando, de repente, do nada, eles acham uma casa na floresta. Até aí, beleza. Uma casa na floresta suave, tranquilão. Faz parte. Aí o João sente um bolo de... Aí o João sente o cheiro de bolo saindo da casa. Uma casa na floresta assando um bolo. Se fosse churrasco, até suave. Agora, quem vai ter uma casa na floresta e vai estar assando o bolo? Vai me dizer que a Ana Maria Braga está fazendo um programa na floresta com o Tarzan, assando um bolo de banana e a Chita é cinegrafista. É o Louro José, a Chita. Aí já bate aquela larica da brisa dos cogumelos no João. Aí ele já sai, quero bolo, quero bolo, quero bolo, quero bolo, quero bolo. Aí ele vai lá e pula a janela, entra dentro da casa. Aí a Maria tem a brilhante ideia de chegar perto e olhar pela janela. Nessa janela tem um triângulo. É um triângulo Illuminati. Vocês vão ver. Mano, eu nunca enfio o meu olho num triângulo. Principalmente se ele for um Illuminati. Enfiar a língua em buraco, até tudo bem. Agora, olho em triângulo. Aí já bate aquela larica da brisa dos cogumelos no João. Aí ele já sai, quero bolo, quero bolo, quero bolo, quero bolo, quero bolo. Aí ele vai lá e pula a janela, entra dentro da casa. Aí o João pula lá dentro e começa a saquear o banquetão Illuminati. Já começa a enfiar umas bolachas, uns pão no saco, uns pedaços de bolo debaixo do sovaco. E já sai comendo, devorando o banquetão Illuminati. Ele comendo pão, bolo, peixe, sushi. Mano, tem de tudo na mesa. Tem frango, tem linguiça, tem sorvete, tem farofa, tem bolo. Ah, só que um detalhe, né? Porque o João e Maria estavam passando fome. Olha, Maria e João estavam passando fome, mas o moleque ainda é seletivo, ainda é fresco. Porque ele chega na mesa, pega os bang, olha para a irmã dele, pega outro bagulho e enfia debaixo do sovaco. Pega um pão e morde. E a Maria lá pelo triângulo Illuminati, olhando o moleque comer tudo, e Maria parecendo um cachorro de padaria no domingo, quando os caras estão assando frango. Aí, de repente, aparece a porra da bruxa cozinheira. A palmeirinha do capeta, aquela porra. Bruxa inútil da porra, mano. Manda um currículo lá para o Jacã, caralho. Bruxa burra, mano. A mulher não faz um feitiço na porra do filme. Só bolo, sushi, pão, misto quente, lasanha. Abre uma porra de uma barraca de cachorro quente lá na porta do Paquembu. Aí, nisso, Maria e João começam a comer, comer, comer. Só sabem comer aquelas pragas. Começam a comer na larica do cogumelo. Criança morta de fome lariquenta. A bruxa pareceu uma uva passa ressecada, porque toda bruxa tem que ser feia, né? Porque se fosse gostosa, não ia ficar comendo bolo, não. Ia pôr a porra da bruxa em cima da mesa e tome de feitiço. Quer vara? Quer varinha de condão? Tome, ia bater a vara na cara da bruxa. Bater minha vara na cara dela. Mas o filme continua padrão, né? A bruxa feia, os dois comendo pra cacete, sem pensar no amanhã. A bruxa cozinha, as crianças comem. A bruxa cozinha, as crianças comem. Engraçado que eu não vi chegar lá um motoboy do iFood, um caminhão do Carrefour, não vi nenhuma entrega de cebola, de batata, de criança pra ela cozinhar. A bruxa tira de onde, eu não sei. Aí os dias vão se passando, Maria começa a ter um monte de pesadelos. Ela começa a ficar mais brother da bruxa. E nisso, ela vai perdendo o sono, vai ficando estressada. E o João só sabe comer. Gordinho lazareto, só sabe comer. Gordinho morto de fome da porra. Outra coisa, a porra da bruxa só sabe cozinhar. Nem voar na vassoura ela não voa. Não, essa ela tem uma porra de uma pá. A bruxa que tem uma pá. Não tem magia nenhuma. Não tem radulguem. É a primeira vez que eu vejo uma bruxa coveira. Aí depois, a bruxa deixa o gordo remelento preso lá no canto, esconde ele da Maria. A Maria acha que ele tá desaparecido, que ele fugiu, que ela abandonou ele na floresta. E a bruxa com o moleque escondido no quartinho lá, socando comida no moleque pra comer ele no Natal. Fazer uma feijoada com esse moleque. Chega uma hora que a Maria resolve se revoltar contra a Ana Maria Braga das Trevas. Pensa numa bruxa inútil, mano. Até a maneira que ela morre é idiota. Eu achei que eu ia tomar um monte de susto no filme. Não tomei. O filme não me deu sono porque ele te prende num suspense que você acha que em qualquer momento... Ah, a bruxa vai se foder agora. Vou cortar ela no meio. Vamos passar com o trator em cima dela. Não, em nenhum momento a porra da bruxa se fode de verdade. Fica... Ela cozinha, as crianças comem. Ela cozinha, as crianças comem. Ela cozinha, as crianças comem. Porra, mano! Botou emoção nesse filme. E como eu não li o livro, mas eu imagino que a história deve seguir praticamente o mesmo caminho do filme, tirando que a casa não era feita de doces, que isso eu me lembro muito bem que contava na história. Nada demais. A porra da bruxa morre com um galho de árvore preso no pescoço, torrando na churrasqueira. Porque tem que queimar a bruxa, né? Porque se não queimar a bruxa, ela não morre. Mas não dava pra ter fatiado ela primeiro? Picotado ela? Massacrado ela? Dechavado ela? Foi lá, direto e... Então, sem muita emoção, o final de João e Maria é isso. De Maria e João é isso. A bruxa termina com o galho preso no pescoço, queimando na fogueira, deixando um pouco a desejar de emoção, na minha opinião. O filme te prende pra um suspense que parece que... Que, na verdade, no final do filme não te leva a lugar nenhum. É um suspense que não tem fim. Fica só no suspense, suspense. E que, na verdade, é um suspense que não te leva a lugar nenhum. Te deixa apenas na expectativa de que algo vai acontecer quando, na verdade, não acontece. Então, eu dou nota 5 pra esse filme aí. É isso. Vou ficando por aqui. Quem sabe na próxima eu consigo falar sobre um filme mais bacana, mais emocionante pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. E quem sabe na próxima um filme muito mais emocionante do que essa porra dessa palmeirinha do capeta aí. Então, muito obrigado. Não esquece o seu like. Muito obrigado. E até a próxima.